Fala galera linda do meu coração Música Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim Destin está aqui Você pode seguir lá, você pode mandar um direct Pode comentar uma foto, pode deixar seu like Interagir lá comigo que eu estou sempre interagindo com vocês Inclusive, o vídeo de hoje Ele tem, desde que eu criei o canal E há muito tempo, na realidade Muita gente me pede sobre como Funciona a vida de modelo Como é um dia de fotos Como funciona tudo isso E hoje eu decidi mostrar pra vocês Já que eu vou fazer um material Que é pra mim e pro fotógrafo Então não vai mostrar nenhuma marca Não vai expor ninguém Que não esteja sabendo dessa gravação Já avisei o fotógrafo E aí eu vou mostrar pra vocês como funciona tudo Desde eu estar aqui de cara lavada Na cara e na coragem pra vocês Minha maquiagem Cabelo Andar de mala de um lado e do outro Locação A gente nem decidiu direito onde vamos fazer as fotos ainda Porque a previsão era de um dia maravilhoso E no momento está ameaçando chuva Então talvez a gente vai ter que mudar os nossos planos Mas enfim, estou aqui Como eu falei, não é pra uma marca É pra material de fotógrafo E meu material Então hoje quem vai levar as roupas sou eu Normalmente quem leva é a stylist Ou o pessoal da marca E eu só vou de corpo, alma e coração Não, mentira Eu normalmente levo uma malinha Assim Bom, desodorante Bronzeador Shampoo seco Sutiã Algum óculos talvez Bronzeador Rolo E algum sapato Preto e nude Sempre levo isso Levo uma calcinha Extra E capa sexo Ele que chama Porque a gente nunca sabe onde vai ter que trocar de roupa Então tem sempre essa funçãozinha Eu sempre levo a minha malinha Sempre, sempre, sempre Com isso Já tenho até separado Aí eu levo grampo Grampinho de prender roupa Porque às vezes as pessoas não sabem que eu sou pequenininha Já sou preparada com relação a isso Mas enfim Estou aqui Eu já separei os looks Eu separo por look assim Eu já vou guardar na mala Esse aqui é um look Parte de cima e parte de baixo Eu já vou guardar na mala assim Esse aqui é outro look Esse aqui é outro look Esse aqui é outro Eu já guardo ele separadinho Exatamente por isso que eu falei É como a gente não sabe onde que vai conseguir se vestir Se vai ter um banheiro Se não vai Às vezes se veste com alguém na frente com uma toalha Não tem mordomia não Normalmente acontece dessas Inclusive Uma vez eu fotografei no Ibirapuera E aí Estava trocando de roupa Sei lá Acho que era 10 looks Para uma marca E estava tipo no sexto look Me vestindo sempre no mesmo lugar Aí chegou o segurança E falou Moça Você está se vestindo na frente de um espelho É aquele que enxerga de dentro Não enxerga de fora Sabe E tinha um monte de gente dentro da sala E eu estava me vestindo bem plena Eu e meu fotógrafo E a galera da equipe Estava todo mundo ali E ninguém percebeu que o vidro era Não sei como é que chama Enxerga de dentro para fora Ou não enxerga de fora para dentro É eu fiquei bem feliz Só que não Mas acontece Acontece de tudo na realidade Em dias de foto Então hoje vocês vão acompanhar comigo Eu vou terminar de arrumar a malinha aqui Já vou deixá-la pronta E estou indo para o salão Acabei de chegar aqui no salão E já estou com o cara Essa coisa é muito linda Estou muito de saudade De desaparecer Tudo por causa de vocês Porque eu estou correndo tanto Que eu não estou conseguindo nem cuidar de mim mesma Olha só A gente vai fazer o cabelo Depois eu mostro para o Diego Quando ele chegar na make Me digam se não é o sonho De qualquer pessoa Ser este Maravilhoso Eu só não deveria ter um maquiador Igual eu Para ficar em casa Olha só os caixinhos Ai, quero, né? Deixa eu ficar muito famosa Que você vai morar comigo Quero, pode Pode ser? Um minuto de silêncio Para essa make Pelo amor de Deus Eu sou muito apaixonada Olha isso Choquita Choquita Alguém me dá forças para ele Contra essa make Vem cá, meu maravilhoso Gente, vocês vão ver muito ele aqui no canal Ele é o melhor maquiador da vida Obrigado Fazia muito tempo que eu não vim aqui Mas agora eu montei E agora eu vou para as fotos Acabei de encontrar com o fotógrafo Emerson Olá Maravilhoso E aí? E agora a gente está vendo um lugarzinho para fotografar Acho que a gente vai para o parque Olha isso Olha só Minha nova linha de camiseta Aqui está ela E hoje, Carol, nós vamos fazer a foto para a minha nova linha que vai sair Eu vou avisando, olha, spoiler Será que vocês queriam uma camiseta dessa? Vocês querem Você sabe o que é mais exclusivo dessa camiseta? Que ninguém tem Elas não estão a ver Nem eu tenho Nem ela tem Olha isso, não tem no Brasil Olha só, fazendo foto aqui no parque Olá, tudo bem? Olha a Carol sendo reconhecida pelas suas fãs Obrigada, viu? Obrigada Eu te agradeço Foto no parque é essa aí, Carol Várias pausas para os fãs tirarem fotos Chegamos no parque Olha, eu vou mostrar para vocês como não tem mordomia Estou no meio do banheiro Cheio maravilhoso de xixi E eu botei a mala aqui mesmo Porque eu preciso me vestir de algum jeito, né? Vou trocar minha roupinha Primeiro look vai ser neonzinho E aí eu já mostro para vocês Virei um marca-texto Carol, cadê você? Virei um marca-texto Então que você não se perde Esse é o primeiro lookinho Ó, de chinelo Aí o saltinho vai na mão Até o lugar das fotos E a gente vai caminhando pelo parque adentro Aí vocês vão falar o quê? Que vida de modelo? É fácil De fotógrafo também Ó, carregando meu chulé Eu queria entender um negócio Nesse calor É o de manga comprida E tipo, esse negócio É muito quente Eu estou literalmente Um marca-texto Eu não estava chamando É então Eu fiquei com medo Do Emerson me perder Porque lá no Hopi Hari Ele... A gente fotografou No Hopi Hari já também Primeiro look feito Vocês podem ver Que o vento não está contribuindo A gente fez o primeiro look aqui Inclusive, já deixa seu like Comenta neste vídeo Se inscreve neste canal E me segue Lá no Carol Brasolim Pra ver essas fotos Minha e do Emerson Vai estar marcado lá Segue no meu Instagram Que eu vou postar Antes de mandar pra ela Não, é mentira É mentira Mas sigam ele Que ele é maravilhoso Um fotógrafo assim, ó Excepcional E nós vamos pra Nova York Spoiler Vocês vão ver o que ele falou Ele falou Cuidado com essa câmera Eu indo gravando No meio de São Paulo Eu sou bem louca mesmo Eu acho que eu estou ainda em Orlando Eu não estou mais São Paulo Ó, acabamos de gravar No parque A gente vai pro outro lugar agora E o Emerson vai ser muito fofinho Porque ele vai deixar eu mostrar Um pouquinho pra vocês Vai dar um spoilerzinho Só um pouquinho Não muito, hein Eu simplesmente joguei basquete Olha só Jogadora Deu até uma enterrada, né? Por pouco centímetro só Nossa Nossa Que irado Gostei Também Tá bom eu acho já, né? Vocês percebem que cachos Foco também não temos Cachos também não temos mais Chegamos E agora vamos fazer uma coisa Bem a outra Acordei agora Estou tomando meu café da manhã Seis da tarde Mas eu não acredito Eu estou com sono Ah, acordei de acordar Galerinha Fotografamos o que? Umas três horas agora Deu umas três horas Vou fazer o último lookinho Porque os outros são proibidos Para a menor de... Aquelas... Tô cansado Que ele é embora Então o fotógrafo fica embora Tá na boa Tudo, né? Já deu legal Faça assim Vamos, né? E agora a gente vai no hall do meu prédio Olha só Que eu falei pra vocês Sobre não termos um lugar fixo É isso Aonde o fotógrafo olhar e falar É isso? Dá a foto Ela tem um set em casa e não sabia Nossa, não foi nem a mesma Ele me apresentou Você tem um, na verdade, né? Não é o que eu apresentou Não, não tem bem, não E ele falou Ah, vamos fazer aí Eu falei Não, é muito pequeno Não tem condições Ah, eu estou bem louca E Carol Estou bem louca Estou bem louca Estou bem louca Elevador Ó, inaugurou hoje A entrada do meu prédio No caso, ainda está em construção E eu já vou usar pra dia Meus amores É isso Esse foi o meu dia de fotos E eu sei que vocês têm várias dúvidas Com relação à vida de modelo A vida de youtuber A tudo isso que acontece Eu recebo muitas e muitas dúvidas E questões todos os dias Então comentem aí embaixo Que eu posso fazer um vídeo respondendo sobre isso Se vocês gostarem E deixem seu like Comentem Se inscrevam nesse canal E espero que vocês tenham gostado Deste delizinho de hoje Beijo Amo vocês E olha essa make Que continua intacta Apenas E aí E aí